E a Comembol mudou o regulamento, agora não há limite no número de substituições de atletas. Houve em relação, depois que a gente teve esse número da Venezuela, inesperado, porque todos viajaram negativos e aí realmente é a firmeza do protocolo, que apesar de ter viajado com dois dias, 48 horas de PCR negativo, nós fizemos, como disse, essa busca ativa. A Comembol muda o regulamento e permite, a qualquer tempo, que haja a substituição daqueles atletas realmente positivos para a Covid-19.